Amém? Porque através desse CD, muitas almas estão sendo salvas, libertas, curadas E a gente também contribui para a obra do Senhor, amém? Glória a Deus, eu agradeço a Deus Que Deus é fiel, nos vou para a parte meu, para a necessidade, para a glória de Deus Aleluia, Jesus Deus está visitando o pulmão de pessoas aqui Está curando, o Senhor falou comigo E quem crê, recebe a cura Havia um homem chamado Bartimeu Ele era cego e desejava ver A beira do caminho ele deixava a gritar Ouvindo que o mestre por ali ia passar Mas forte começou a clamar Pedindo ao Senhor misericórdia O povo não dava importância Dizia pra ele se calar E mais alto ele continuou a gritar O seu clamor, o mestre escutou O que queres que eu te faça? Ela se perguntou Senhor, eu quero ver E Jesus disse, vai, vai A tua fé te curou E hoje um milagre vai haver aqui Ou quer o mesmo filho de Davi Está nesse lugar Glória e vida pra quem diz Sentir o seu milagre acontecer Sentir a enfermidade desaparecer Se tem coragem, tu me mostra Se tem coragem, levante as mãos para receber Sentir o seu milagre acontecer Sentir a enfermidade desaparecer Se tem coragem, tu me mostra Se tem coragem, levante as mãos para receber Pois o mestre já escutou você Quem crê que o mestre está se operando hoje Um milagre na minha família Aleluia, oh glória Jesus Aleluia 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 Aleluia